Oi, oi pessoal, aqui é a Educação Canina, estou aqui para mais um episódio da Enquete da Semana sobre comportamento canino. Hoje eu vou responder uma das perguntas que a Maria mandou para mim aqui no Instagram. Maria, querida, obrigada por ter mandado tantas perguntas legais. Maria disse, tenho muitas dúvidas mesmo, vou postar algumas aqui, talvez possam ser interessantes para os vídeos. Primeiro, o banheirinho do meu cachorro fica no quintal e ele evita fazer xixi de cocô quando tem roupa no varal, que também fica no quintal. Ele segura bastante tempo e parece ir só quando está muito apertado. Nunca ensinei isso a ele e ensinei ele a usar o banheiro com reforço positivo. Maria, o que acontece, né? Às vezes alguns cães são mais tímidos e são um pouco mais sensíveis e muitas pessoas têm alguns problemas em relação ao varal, por quê? Primeiro porque ele está em cima do cachorro e alguns cachorros se sentem um pouco ameaçados quando tem alguma coisa em cima deles e normalmente em cima você tem um lençol, uma roupa, alguma coisa que se move, né? Então você tem alguma coisa em movimento em cima dele. O que você pode tentar fazer? Tente orquestrar um pouco o banheiro dele, um pouco mais para a lateral, não necessariamente embaixo do seu varal. E o que você pode tentar fazer também é trazer o seu cachorro para essa área externa onde o varal está e tentar criar novas situações ali fora. Faça coisas que o seu cachorro gosta ali fora, na presença do varal. São dois elementos, na verdade, ao mesmo tempo, né? Você provavelmente tem um cachorro um pouquinho mais inseguro, um pouco mais tímido, que não fica tão à vontade naquele cenário. Então você tem que transformar um pouco da relação que o cachorro tem com esse cenário em si para que ele fique mais à vontade e eventualmente use o banheiro ali fora. Nos primeiros dias, se você tiver muita dificuldade, lembre o seguinte, tá? Se você levar o seu cachorro para andar, caminhar, qualquer atividade física vai fazer com que o seu cachorro mexa um pouquinho no organismo e muito provavelmente ele vai usar o banheiro. Então não dependa única e exclusivamente dessa sua área externa. Eu sei que você quer ter essa como área designada para isso, mas tente fazer as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Tente implementar uma rotina legal de atividade física para ele, nem que você faça uma caminhadinha por dia de pelo menos meia hora para o seu cachorro sair, ticar as pernas, se sentir um pouquinho melhor e dedique tempo nessa área onde o seu cachorro se sente um pouco mais inseguro para que ele se sinta um pouco mais confiante. Então faça coisas que o seu cachorro gosta lá fora, brinque com ele lá fora, ensine coisas para ele lá fora, trabalhe tolerância lá fora. Tudo isso vai fazer com que o seu cachorro fique um pouco mais confiante em relação a esses elementos que causam nele esse grau de insegurança e uma certa resistência a ir lá fora de forma geral, não só usar o banheiro. Tá bom, Maria? Obrigado por ter mandado essa pergunta, vou fazer o melhor que eu puder para responder as próximas que você deixou aqui e eu deixo um beijo grande para você e todos vocês. Se vocês quiserem deixar dúvidas aqui nos comentários, como sempre, fiquem à vontade, tá bom, pessoal? Beijo enorme. A gente se vê em breve.